Eu estou aqui num sanduíche de patati e patatá. Tudo bom? Oi, pessoal! Patati e patatá, presente na Raiz FM. Acabaram de sair de uma entrevista. Sim, senhor. Vocês saíram do jornalismo. Lá eles não podem fazer algumas perguntas que eu queria fazer. Ih, rapaz, será que eu vou saber responder? Primeiramente, vocês estavam falando muito de comida. Letra A. Letra A? Não. B ou C, A, sim. Primeiramente, salário de comida. Eu queria saber se essas batatinhas são de comida. Olha, eu não aconselho, viu? Porque depois de passar tanto shampoo e condicionador, acho que não vai fazer bem para a barriga. Por falar em barriga, quando dá uma dor de barriga, é rápido sair dessa roupa? É a minha roupa, essa. É só essa que eu tenho. Ah, entendi. Na verdade, com dor de barriga, você consegue sair rápido de qualquer lugar. Então, com a roupa também vai ser fácil. Muito bem. Quando você tem dor de barriga, você sai rápido? Quando tem duas? Parece que eu tenho duas mesmo, mas... Parece um pouquinho. Nada que uma academia não resolva. Mas o problema é que na academia, eu só falo que está pago, mas eu pago só. Eu não vou. Hashtag está pago e não vai. Mas eu não vou. Entendi. Eu pago a mensalidade. Só deixa lá tudo certo, né? Para não dever ninguém, mas aí se você vai ou não... O que é mais difícil de um palhaço para fazer a alegria das crianças? É mais fácil fazer as crianças guiriam ou os adultos? Como Patati e Patatá, é muito mais fácil fazer os adultos. Mas as crianças também sempre dão risada com o nosso show. É porque Patati e Patatá existe desde quando? Ah, desde 83, 84. Já faz um tempinho. Só que todo mundo acompanha a gente. Graças a Deus. O papai, a mamãe, a vovô. Todo mundo já acompanha. Então, acho que é fácil a gente tirar a risada de todo mundo. Tirar o encanto, a magia. Então, a gente acaba agradando a gregos e troianos. Até porque, se você quer sorrir... É com Patati. E se você quer... Brincar. Brincar. É com Patatá. Se você quer sorrir e brincar... Patati e Patatá. Que isso, tá vendo? Tão treinado. Muito bem. A gente agradece a presença de vocês. A gente agradece. Obrigado pelo carinho, pela recepção. A todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigado de coração. Para finalizar, deixa uma piada para o povo aí. Eu sei que é ruim falar, conta uma piada, mas... A piada, quem manda é o Patatá. Vai lá, Patatá. Lá vou outra. Teste isso também. Vamos ver. Essa daqui é boa. Pestição. Por que que o bolo não sabe de nada? Por que que o bolo não sabe de nada? Por que o bolo não sabe de nada? Ele está sendo assado? O bolo eu não sei, Patatá. O que é? Porque ele está desinformado. Essa é boa. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Está vendo? E tem essas e outras piadas no nosso Show do Circo. Então a gente espera todo mundo lá, viu? Beijo, beijo, beijo. Beijo com carinho. Tchau. 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 Tchau.